MÚSICA Segunda edição, Mountain Bike Bem Saúde, organização Alcer, uma grande parceria. Estamos a cada ano melhorando, mountain bike, em julho vai ter um duátulo e no final do ano a nossa consagrada corrida de rua e caminhada. Eu recepciono aqui o Denis e o Dr. Marcio que representam o Bem Saúde nesta manhã. Denis, mais um domingo lindo, um céu azul de brigadeiro para a gente praticar esporte. Acho que nada melhor que um convênio de saúde, poder proporcionar um evento dessa natureza para toda São José do Rio Preto e região. É, já está virando tradição, né Fernando? A gente fica muito feliz, cada vez que, cada evento que a gente faz, mais sucesso a gente agrega a essa filosofia do Bem Saúde, que é de promover saúde, promover qualidade de vida, com gente bonita, gente saudável, praticando um esporte que tem crescido muito no Brasil, que é o ciclismo, né? A mountain bike. A gente está muito feliz por esse evento. Mais um evento do Bem Saúde com alça. Tá certo. Bom, a gente fala tanto de saúde, nada melhor do que receber um médico aqui, o Dr. Marcio, para representar todos os médicos de Rio Preto e região e dizer o quanto é importante esse trabalho preventivo, as pessoas caminharem, participarem de eventos como esse, corridas, eventos de bicicleta. É um trabalho que vem na contramão. Fazendo esse trabalho, provavelmente a pessoa não vai ter tanto problema lá na frente. O Departamento de Medicina Preventiva, do Bem Saúde, ele estimula esse tipo de atitude, porque faz parte da prevenção. E esse tipo de evento, de atividade física, é essencial para o ser humano. Dr. Marcio, e uma manhã como essa, com bastante calor, quais são as dicas para que a gente possa passar para o público, em relação à hidratação, para a pessoa praticar atividade esportiva, mas com segurança? Então, é realmente o que você disse. A gente tem que proteger muito bem a pele, de qualquer forma, usando os protetores e muito boa hidratação. E os atletas, principalmente, que eles usam muito, eles gastam muito hidratação com sais. Tá certo. Dr. Marcio, quero agradecer a sua presença. Vou finalizar aqui a participação com o Denis. Depois do Mountain Bike, a gente já tem um evento inédito em julho. Primeiro do ato, o Bem Saúde. É o Bem Saúde, de fato, investindo no esporte em São José do Rio Preto. É isso aí. A gente já, de antemão, convida a população a conhecer a Medicina Preventiva do Bem Saúde. Lá a gente vai dar informações sobre esses eventos que a gente promove. E aí, mais informações sobre o do ato, mais informações sobre Medicina Preventiva, sobre qualidade de vida. E esperamos que todas as pessoas que acreditam no nosso trabalho, acreditam no trabalho da Alce, incentivem cada vez mais o esporte, incentivem cada vez mais práticas como essa, saudáveis, que só traz ganho para a população. Denis, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença e muito obrigado pela parceria com a Alce. Meu coração está no Mountain Bike. Apesar de ter começado a pedalar no ciclismo, eu acho que hoje eu gosto muito mais de pedalar na terra. E por conta disso, a gente tenta prestigiar os eventos aqui da região e da cidade. Eu estou muito feliz de ter participado. Eu acho que o evento cresceu em relação ao ano passado. O percurso foi muito bem montado, foi divertido de fazer. Eu acho que são de parabéns. A bike é um dos esportes mais seguros que tem, mas para a gente tirar todo o proveito e todos os benefícios da prática do ciclismo, é importante que as pessoas se atentem em comprar uma bicicleta do tamanho correto e de ajustar essa bicicleta para o corpo de cada um. Então, o pessoal que está começando a pedalar e que quer ajustar a posição de uma maneira mais precisa, eu indico o serviço de bike fit que a gente está desenvolvendo lá na Spotix, na Artur Nonato, 6667. Para quem quiser entrar em contato, é 32314727. A Alce e o Bem Saúde, que estão patrocinando, estão de parabéns. Rio Preto é uma cidade já grande e merece um evento bem organizado, que se torne referência, onde os atletas possam, além de se divertir, competir, trazer a família e estar num lugar, num ambiente organizado, tudo com segurança e tudo acontecendo bem de acordo com o planejado. Então, está todo mundo de parabéns. A cidade de Rio Preto hoje fica mais alegre, mais bonita e a gente fica feliz de estar participando, porque a bicicleta, não só como esporte, mas como meio de transporte, como lazer, é a opção hoje, número um de quem está se sentindo feliz. Então, a gente está contente de estar aqui hoje e participando com vocês. A Spotix é uma empresa de bicicleta que está no Brasil todo, nós temos um site de comércio eletrônico no spotix.com.br e a nossa unidade de Rio Preto fica na marginal da Washington Luiz, fica no 6667, ali da Avenida Artur Nonato, uma loja com, tem inclusive um café lá para que as pessoas, mesmo que não vão pedalar, quiserem ir lá se socializar, bater um papo, assistir um vídeo de bicicleta ou do esporte e lá conhecer a nossa loja. Olha, eu estou aqui com a Rita Caldeira, eu fiz questão de vir bater um papo com ela, porque o ano passado ela veio no primeiro mountain bike e você teve um incidente. É uma questão de honra esse ano você vir, participar da prova e completar. Então, eu gostaria que você pudesse falar um pouco dessa superação de um ano para o outro. Foi muito importante para mim, porque foi uma queda, eu tive uma lesão, uma cirurgia. Estou voltando agora e a prova é muito bacana, eu acho que contagia todo mundo. E a superação é muito importante, eu acho que faz parte da vida da gente, a gente se superar a cada dia. E é bacana estar aqui entre os amigos, a sua equipe toda aqui também, muito bem organizada, eu quero dar os parabéns pela prova. É um evento muito gostoso, uma coisa que eu amo é a bike. E cada vez mais poder fazer amigos como vocês, estar aqui com vocês. Obrigado, Rita, parabéns. Obrigada, obrigada. Eu acho maravilhoso, é sempre um estímulo para você vencer o teu desafio, né? Quer dizer, é sempre uma forma de você superar os teus medos, os teus limites. Eu acho fantástico, a participação em prova sempre é importante. Eu fiquei contente, eu gosto sempre, eu falo que eu venho para terminar a prova, é sempre esse o meu desafio. E eu ainda consegui um segundo lugar, então estou super feliz. Parabéns. Obrigada. Ótimo, ótimo, ótimo. Muito bom para a saúde, percurso muito bom, muita dificuldade, mas ciclismo é saúde. Saúde, vale a pena. É, cada vez mais incentivando a questão do esporte, né? O esporte faz muito bem para a saúde e está promovendo esse evento, é muito bom. Muito bom para a gente. Lucas, você que participa de vários mountain bikes aí pela região, uma pessoa que vive o dia a dia com ciclistas, todos os detalhes, a gente gostaria muito de saber a sua opinião sobre essa segunda edição do Mountain Bike Bem Saúde. Não, com certeza a organização está de parabéns, circuito marcado, certinho, sem erro. O gostoso é estar aqui no meio do pessoal, podendo participar desse evento maravilhoso aí. Gostaria que todo ano tivesse essa edição aí, para agitar a galera que o ciclista Rio Pretense promete no mountain bike. Além dessa integração social, o que o ciclismo promove para aquelas pessoas que ainda não imaginam e ficam escutando as histórias? Poxa, esse final de semana eu fui fazer uma trilha, uma hora, duas horas, três horas, uma moçada bonita, uma moçada bacana, um astral. Conta um pouco disso para sensibilizar o público. Ó, a prática do ciclismo proporciona um excelente bem-estar. Ainda o pessoal ainda tem que descobrir como a bicicleta é eficiente como meio de transporte também. Eu acho que o Brasil está um pouquinho atrasado nisso daí, mas a gente já está se ligando. Às vezes a gente fala, percorreu 30, 40 quilômetros, o pessoal acha que é um negócio de outro mundo, mas é só colocar o bumbum no cilinho e dar as primeiras pedaladas. Valeu, obrigado pela sua presença. Obrigadão. A Alcer vem se especializando em eventos esportivos. E nessa manhã nós estamos realizando aqui no Lago 3 da Represa Municipal o segundo mountain bike bem saúde. Eu recebo aqui o Marcelo Lopes e o Marcelo Arroio. O Marcelo Arroio, que é meu grande parceiro na Alcer. E o Lopes, que foi o nosso diretor técnico dessa prova, que foi muito legal, muito bem elogiada, Marcelo. O percurso totalmente demarcado. Eu acho que é isso que São José do Rio Preto merece, os ciclistas, porque o esporte vem numa evolução. E é isso que a Alcer, juntamente com você, proporcionou nessa manhã aqui em Rio Preto. Exatamente, Fernando. Acho que você resumiu bem o que a gente procurou fazer nessa prova. Rio Preto tem muitas provas, Rio Preto e região, tem muitas provas de ciclismo, de mountain bike principalmente. Só que o que a gente está tentando fazer é cada vez inovar. Tentar fazer o ciclista passar em locais onde ele não está acostumado a passar. Ter vista de paisagens onde ele não vê no seu dia a dia. Todos treinam, mas... Então assim, o percurso foi bem inovador. Eu brinquei com o pessoal, falei assim, o pessoal falou, mas a gente treina lá. Não, faz quatro a seis semanas que eu passo lá e não tem um rastro de bicicleta. Ou seja, um percurso bem inovador. O pessoal elogiou, como você disse mesmo, Fernando. Teve uma parte técnica. A gente tentou fazer um misto proporcionando assim, variação de terreno, inclinação, técnica, que é algo que o mountain bike exige. Ah, Rui, nós conversávamos ainda ontem que nós temos nove anos de história em corridas de rua. E a primeira corrida nossa a gente teve 100 a 150 pessoas. E esse é o segundo mountain bike. O primeiro a gente começou com 100 pessoas. E esse ano a gente já atingiu a casa dos 200. Ou seja, fazendo uma avaliação, estamos no caminho certo. Total, como você mesmo disse ontem, Fernando. Lembrando da segunda corrida de rua, esse é apenas o segundo mountain bike. Então, foi um crescimento de quase 100%. A gente aconselhou o nosso subjetivo. E eu tenho certeza que o próximo ano a gente vai aumentar. Se aumentar mais 30% está ótimo. Porque o Marcelo acabou de falar, está crescendo, tem várias provas. O pessoal gosta de pedalar, gosta de ver paisagem. E a gente está fazendo de tudo para concretizar esses eventos maravilhosos, como vocês estão vendo na imagem. Ressaltando que a Alcer é grande parceira do convênio Bem Saúde, que é o principal convênio de São José do Rio Preto. E nós já temos aí na sequência a nossa agenda em julho, o primeiro do ato Bem Saúde. E lá para outubro, no dia das crianças, a corrida e caminhada Bem Saúde, que é consagrada. Arroi, para finalizar sua participação, todo atleta que se inscreveu, levou um kit alusivo ao evento, como é muito comum nos nossos eventos. Exatamente. Ontem, na retragem do kit e hoje, cada atleta recebeu uma camiseta, alusivo ao evento. Recebeu a plaquinha da bicicleta, recebeu um cupom de desconto da Sportix. E hoje, o grande prêmio, a medalha de participação. É claro que a gente tem as categorias por idade, que é troféu, mas a grande maioria recebeu a sua medalha, que é uma vitória. Bom, e ressaltando também que os primeiros que se esforçaram vão ter premiação em dinheiro e vão levar os seus troféus. Agora, Marcelo, além da parte técnica toda, a Aldora Assessoria também trouxe seus alunos para entrar no estradão pesado. Não podia ficar de fora, né, Fernando? Aliás, teve até um puxão, quem não vê vai levar puxão de orelha, treininho extra, alguma coisa assim. E, brincadeira, a gente é amante do esporte, a gente fica se coçando, eu fiquei só de moto, percorrendo o percurso, corrigindo alguma falha que a gente podia ter. E, graças a Deus, deu tudo certo, mas ficou uma coceirinha ali, com vontade de estar junto com eles pedalando. Marcelo, parabéns pelo seu trabalho e sempre esteja muita vontade com a gente aqui da Alça. Obrigado, Fernando, eu que agradeço, parabéns à Alça por mais esse evento. Transcrição e Legendas Pedro Negri